A FLORES NO CAMINHO, CAPÍTULO XXI, PRIMAVERA EM PLENO INVERNO Era um inverno rigoroso e duplo. Não apenas uma quadra hibernal fria e de céu escuro, mas também de expectativas nos corações. Os receios se misturavam com as ansiedades e a boca da intriga fomentava situações embaraçosas, precursoras de tragédias futuras. A primavera da mensagem evangélica ainda não conseguira inflorescer-se nas almas convidadas ao banquete da Boa Nova. Despreparados para os grandes voos porque se negavam à sese libertadora, os homens preferiam o marasmo à sublime aventura, o vale sombrio às cumeadas gloriosas. Rastejavam quando poderiam plainar acima nos horizontes infinitos. A jornada do mestre fazia-se entre inquietações e surpresas. Ele sabia o roteiro e conhecia os caminhos a percorrer. Os companheiros simples, ora se deslumbravam com os fenômenos que ele produzia, ora se perturbavam ante a grandiosidade do cometimento, que, vez por outra, davam-se conta. Em verdade, não tinham ideia de que se as sementes daqueles dias, plantadas na terra fértil da história da humanidade, reverdeceriam o planeta para sempre. Não se dava conta de que jamais se apagariam os seus nomes na constelação dos mensageiros da luz, servidores da claridade libertadora. Aquele era um momento insuperável, eram dias não mais repetidos em todos os outros dias do futuro. Há instantes que são eternidades no tempo e infinitos no espaço. E aqueles eram esses instantes. A luz da verdade cindira a treva para sempre. A palavra, a obra, estavam lançadas. Iniciavam-se as bases, os alicerces, da nova civilização. O reino se fazia conhecer, e os seus ministros, no entanto, careciam da indispensável lucidez para melhor explicá-lo e vivê-lo. Possuíam as credenciais, porém, as ignoravam. Haviam sido chamados para o grande combate, depois do qual seriam escolhidos a fim de exercerem o relevante ministério. Jesus acabara de referir-se à sua condição de pastor das ovelhas. Afirmava ser a porta por onde todas adentrariam para o redio. Mais de uma vez, identificara-se. Isso escandalizara os fomentadores da mentira, que se comprasem na intriga, construindo uma cortina de fumaça, com que, perturbados, supõem cobrir a verdade, mas, mais se equivocando. Os arquitetos da ilusão transitam em névoa, observando os fatos com as lentes embaçadas que distorcem imagens, dando-lhes uma visão incorreta da realidade, o que, aliás, preferem. Havia tanta claridade no ensino do filho do homem que difícil se tornava não o identificar. Apesar disso, mascaravam o conhecimento para ocultar-se na acomodação irresponsável. Aquela quadra invernosa poderia ser primavera para as almas. No entanto, tornava-se prenunciadora de borrascas irreversíveis para o futuro. A verdade é luz que, não dosada, cega. É claridade, mas pode conduzir às trevas. Pão, se não digerido, enferma. Linfa, que não absorvida, com cuidado, afoga. Licor, cuja quantidade deve ser equilibrada a fim de não embriagar. Para conhecer a verdade, basta possuir olhos de ver e ouvidos de ouvir. Para senti-la e vivê-la, são necessárias maturidade e preparação. A avidez excessiva prejudica tanto quanto a indiferença com Tomás. Jesus o sabia e, por isso, ensinava-a com método alimentando as almas com parcimônia, ele que se fazia abundância. Não obstante, a sua fortuna de amor, mesmo quando doava migalhas, esparzia recursos excessivos. Vez por outra, falava para o futuro. A semente de vida eterna deveria ser plantada de uma vez. O gesto audaz e reprimível chocava a convivência social e religiosa. Abraçados aos interesses transitórios, os seus impertigados representantes sentiam-se no dever de impedir a luz. detentores das coisas detinham-se atados a elas. Embriagados pela presunção de que davam mostras, pensavam conduzir as rédeas do veículo do progresso, obstruindo a estrada do futuro ou domando os fogosos corcéis do amanhã. Inevitavelmente, tombavam em desastres clamorosos, já que ninguém podia deter o carro do sol. Provocadores quão insensatos tumultuavam a turba que os incensava em sua loucura, alimento de que a vaidade necessita para sobreviver. A mesma multidão que um dia se atirou contra eles, os fomentadores da miséria moral, social e econômica. Jesus os conhecia e não os temia. Eles conheciam a Jesus e o temiam. A sombra se dissipa com a luz. A fraude receia a sua evidência. O engodo se atemoriza ante o fato. Assim, prossegue nestes dias. Por enquanto, se demorará em tais condições. Os homens aparentam querer a verdade que disfarçam. Dizem ansiá-la e adiam o momento de se identificarem com ela porque a temem. A verdade impõe mudança de comportamento moral. Mata a ilusão. Os que estão distraídos têm dificuldade em adaptar-se à vida nova. Muitos gostariam de conciliar as situações que são opostas. Por não lograrem o intento, combatem os que são instrumentos da mensagem. Detêm-se realizados. Fecham os olhos e creem que é noite. Confundem-se e pensam que lhes impedem o avanço que lhes parece ameaçar a posição que reconhecem falsa. Demorada a tarefa de revelá-la ao mundo e sabê-la triunfante. Jesus não se afadigava, cumpria com o seu dever, confiava no tempo e na terapia renovadora do sofrimento. Em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. Os largos alpendres do templo de Salomão acolhiam os peregrinos e fiéis que transitavam pelas suas dependências agradáveis antes e depois dos ofícios e oferendas religiosas. Ali, as opiniões comentavam os acontecimentos gerais, a censura rilhava os dentes das acusações descabidas e as traições espiavam suas possíveis vítimas. Jesus passeava quando lhe interrogaram os intrigantes provocando reações. Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. O mestre penetrou-os com o olhar, sabia o que desejavam. Todavia respondeu, Já vou-lo tenho dito e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará de minha mão. Meu pai, que mas deu, é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu pai. Houve um silêncio de choque. Um momento chegava. Na maior demonstração, nem provas por mais queiram ignorá-las, os homens naquele instante. Os atos o anunciam, não somente as palavras. Entretanto, num espocar de cores no céu invernoso, proferiu as palavras que não mais deixarão dúvidas. Eu e o pai somos um. A gritaria em frene e a fúria falsa enromperam em reação, tentando calá-lo a pedradas. não criam na coragem da verdade, agora a detestavam. Já não a ignoravam e não poderiam fugir-lhe a presença que lhes fustigaria a consciência a partir de então. O filho representava o pai que está nele. Esta identificação não pode ser tomada como pessoas distintas, fundidas numa só, tida por verdadeira. Ambos são verdadeiros. O filho depende do pai que o nutre e o vigora. A recíproca, porém, não é legítima. Vinha em nome do pai a terra para unidade em amor com todas as criaturas. Ele penetrou a ira com o punhal da serenidade e inquestionável prosseguiu. Tenho vos mostrado muitas obras boas em nome de meu pai, por qual destas obras me apedrejais? Não te apedrejamos, responderam, por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Pois se a lei chamou de deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o pai santificou e enviou ao mundo, vos dizeis blasfemas, porque disse, eu sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu pai, não me acrediteis, mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheceis e acreditais que o pai está em mim e eu nele. E como não havia entre os antagonistas a sinceridade que busca, senão a burla que aturde, ele os deixou e partiu. Em pleno inverno de Jerusalém e dos corações, a primavera de bênçãos para todo o sempre. de